Música Marcos Bainho é linguista, tradutor e escritor. Doutor em língua portuguesa pela Universidade de São Paulo, ele também atuou no Instituto de Letras da Universidade de Brasília. Já traduziu diversas obras literárias e científicas de autores como Voltaire e Sartre. Ele tem cerca de 30 obras publicadas nas áreas de literatura infantil, sociolinguística e poesia. E um de seus trabalhos de destaque é Preconceito Linguístico, o que é e como se faz, muito utilizado nas discussões que envolvem os mitos em relação à língua portuguesa. Será que a nossa língua é mesmo tão complicada? O brasileiro sabe ou não sabe português? Essas questões quem vai responder agora no Entre um Café uma Prosa é Marcos Bagno. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Mirelle. Queria começar perguntando primeiro, em relação a esses mitos, como você conseguiu reunir todos eles e tem algum que você destacaria do livro Preconceito Linguístico? Pois então, eu fui coletando as coisas que aparecem principalmente na imprensa a respeito de língua e também vários mitos que circulam no meio escolar, as ideias que as pessoas têm a respeito de língua, do ensino de língua. Então, fiz essa coleta e consegui reunir oito mitos que eu considero os mais importantes para poder a gente começar a refletir sobre a realidade linguística do Brasil, denunciar esses mitos, porque na verdade, justamente por serem mitos, eles não têm nenhuma fundamentação científica, não têm nada que justifique. São realmente formas de criar um preconceito contra a maioria das pessoas, que falam de uma maneira diferente. Então, foi a partir daí. E eu não sei qual deles é o mais importante, porque, como eu disse, são oito ideias que eu considerei mais destacadas disso daí. Mas talvez essa ideia de que o brasileiro não sabe falar português, que só os portugueses, por serem os donos da língua, conseguem falar bem a língua, eu acho que essa talvez seja a ideia, a preconcepção mais arraigada ainda no nosso imaginário linguístico. Em algumas situações, os professores se deparam com estudantes que escrevem ou falam diferente em relação à norma culta, por assim dizer. Qual deve ser o posicionamento do professor em relação a esse aluno, tanto em relação à escrita quanto à fala? Então, eu sempre digo o seguinte, a função da escola é ensinar aquilo que a pessoa não sabe. Parece óbvio, mas a nossa tradição escolar com relação à língua, ela tem uma atitude bem diferente disso. É como esperar que a pessoa já chegue à escola falando e escrevendo de acordo com o que se espera que ela fale e escreva, quando, na verdade, é a função da escola formar a pessoa aí. Então, todo mundo que chega à escola já conhece bem a sua língua, mas não conhece a variedade ou o modelo de língua que é considerado o padrão, o mais importante, principalmente para as manifestações escritas. Então, a atitude da pessoa, né, que ensina da professora, do professor, é conhecer o seu alunado, fazer aquilo que a gente chama de um diagnóstico sociolinguístico, para saber quais são as variedades presentes em sala de aula e, a partir daí, montar o seu projeto de ensino para levar essas pessoas a adquirir novas formas de falar e, principalmente, adquirir a escrita, que é a principal função da escola é introduzir as pessoas no mundo da escrita. Nós somos uma cultura letrada, então nós temos que oferecer todos os instrumentos possíveis para a pessoa se apoderar da escrita e exercer a sua cidadania por meio dela. Você também é doutor em filologia, né, a questão do estudo e desenvolvimento de uma língua e também a questão dos escritos da antiguidade. Você faz alguma avaliação desse campo de pesquisa aqui no Brasil? Nós temos no Brasil alguns centros muito importantes de filologia. Então, como você disse, a filologia é a disciplina que se baseia em textos antigos para, a partir dessas análises, descobrir as mudanças linguísticas. Então, a língua escrita de 500 anos atrás nos revela muito de como era a língua falada naquela época e tudo que se transformou de lá para cá. Então, nós temos filólogos muito importantes, a Universidade Federal da Bahia tem um grupo bem importante, a Universidade de São Paulo também. Então, é uma maneira de estudar a língua no passado por meio dos textos que ficaram aí, que a gente conseguiu preservar do passado para cá. Bom, e voltando a essa questão da educação, com essa era tecnológica, as nossas formas de ler, de se informar, elas também acabaram mudando. E isso fica muito nítido também na questão das crianças, né, que às vezes preferem ficar na internet, jogar ou até ler coisas lá, do que ter acesso a um livro físico. De que forma os pais devem se posicionar, né, para tentar estimular a leitura das crianças nessa era de tecnologia que a gente vive? Então, nós estamos, de fato, vivenciando umas transformações muito importantes, né. Eu acho que as pessoas que têm acesso hoje à internet estão lendo e escrevendo mais do que antigamente. Então, isso já é uma coisa vantajosa. E a leitura, eu sou sempre a favor de que a pessoa leia qualquer coisa. Ler é o grande instrumento mesmo para a formação cultural, para a aquisição de conhecimento. É claro que o livro físico, né, o livro convencional, ele tem uma outra forma de transição de conhecimento, ele exige uma outra postura, um outro tipo de relação com aquele objeto, né. E a nossa época hoje é uma época de uma certa impaciência, né. Quando a gente entra no Facebook e vê que a pessoa colocou um texto, se esse texto é um pouquinho maior, o chamado textão, né, a gente já não tem muita paciência para ler. Mas, na escola e em casa principalmente, é interessante que a gente vá construindo um modo de levar as pessoas a se interessar a ler coisas mais longas, né. Dizendo que ali vai estar, né, o conhecimento vai se construindo aos poucos, né. Que a leitura não é uma coisa fácil realmente, ela exige paciência, concentração, né. Então, é uma maneira de, é uma necessidade de criar uma atitude com relação à leitura e ao livro convencional. E ainda falando sobre tecnologia, a linguagem utilizada nas redes sociais, ela tem invadido os diversos espaços, né. Os alunos chegam em sala de aula, escrevem abreviado e até mesmo o cinema nacional, que agora lança filmes com estrelas da internet. Eu queria saber, primeiro, se esse processo social é reversível e, segundo, se isso, de certa forma, essa questão da abreviação, das hashtags, né, no dia a dia, isso seria prejudicial para o futuro profissional e pessoal dos jovens, das crianças? Não, eu não acredito, né. As pessoas, quando tem, assim, alguma novidade mais radical, as pessoas costumam ficar meio assustadas, né. Mas o uso de abreviação, de formas abreviadas, existe há muito tempo, né. A estenografia, a taquigrafia já existia antes de Cristo, né. Quando a gente quer publicar um anúncio num jornal, a gente faz aquele, aquela, faz um, porque é muito caro, né, a gente paga por linha, então tem que abreviar tudo. Então a prática da abreviatura existe há bastante tempo. O importante, principalmente no ambiente escolar, é conscientizar a pessoa de que existem momentos para cada uma das formas de escrita. Então se você vai produzir um texto acadêmico, se você vai escrever uma carta, né, uma carta oficial, você tem que desenvolver todo o pensamento, tem que usar a ortografia oficial, a pontuação de acordo com as normas e por aí vai. Então não se trata de proibir uma coisa para valorizar a outra, mas mostrar que há espaço para tudo, né, e que essas novas maneiras de escrever, elas têm a ver com a própria rapidez do suporte tecnológico, né. A gente quer, a internet é praticamente uma nova maneira de falar, né, então a gente quer falar o mais depressa possível e usa as abreviaturas. Mas já há várias pesquisas mostrando que não há nenhum problema. As pessoas conseguem desenvolver uma redação longa, por extenso, bonitinha, como a gente espera, sem que uma coisa prejudique a outra. Então é, de fato, novamente uma questão de conscientização do corpo docente, né, para saber quando usar uma coisa e quando usar outra. E em relação ao ensino da língua portuguesa no nosso país, o que você destacaria de pontos positivos e negativos? Olha, do ponto positivo, nós temos tido bastante avanço, principalmente em termos de teorias que sustentam o ensino, né. Então, nos últimos 25, 30 anos, a linguística, principalmente, trouxe muitas contribuições importantes para o ensino e essas contribuições têm sido incorporadas às diretrizes oficiais. Então, nós temos, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, que já vão fazer 20 anos, né, e uma série de outras iniciativas oficiais para isso. E, por exemplo, o programa de aquisição de livros didáticos, né, então isso tem forçado os autores e as editoras a produzir livros cada vez mais avançados, mais arejados, menos prescritivos, como era antigamente. Mas, do ponto de vista negativo, nós temos, como sempre, né, um não investimento suficiente em educação, a não valorização da profissão docente, né, Então, as condições de trabalho, os salários, a formação, que são sempre o nosso grande nó, né. E, isso, principalmente as condições de trabalho, que eu acho que são a... Os professores, muitas vezes, dizem, olha, a gente nem se importa de não ganhar salários tão altos, mas se a gente tivesse condições de trabalho melhores, né, escolas mais bem equipadas, turnos menores, possibilidade de se preparar para as aulas, né, de ter tempo para isso, seria muito importante. Então, a gente tem que tentar equilibrar isso, então, as condições de trabalho e, para que os professores possam realmente se valer de muitas coisas importantes que já têm sido incorporadas à educação. Você fez uma palestra em 2014 na Universidade de Helsinki, uma conferência, né, e aí você falou sobre o potencial do português brasileiro como uma língua internacional. e apontou que o nosso governo, ele tem investido pouco nisso, né, nesse estudo da nossa língua no exterior. Então, quais seriam as principais causas desse problema? Pois, então, esse é um aspecto do que a gente chama de política linguística. Então, muitos países têm uma política linguística explícita, bem definida, para difundir a sua língua no exterior. A gente nem precisa citar cá, já, o inglês, o francês, o alemão, o espanhol também, são línguas que têm por trás delas, do ponto de vista da difusão internacional, muito investimento dos governos, né, políticas linguísticas, professores que são enviados para o exterior, né. O Brasil não tem nada disso. Então, existe um interesse muito grande pelo português brasileiro no exterior, principalmente depois que o Brasil assumiu uma liderança como uma das chamadas potências emergentes, mas o nosso governo não atua nisso, né. E é um contraste com Portugal, por exemplo, é muito grande. Portugal é um país muito menor, né, que tem uma importância muito menor do ponto de vista internacional, mas investe na difusão da língua. Então, Portugal tem mais de mil professores espalhados pelo mundo ensinando português europeu. O Brasil tem 42. Então, é uma discrepância muito grande. As pessoas que querem estudar o português brasileiro não têm no exterior um suporte, assim, importante da parte do nosso governo. Que é o caso do Instituto Camões na Universidade do México, né, isso? O Instituto Camões, que é ligado ao governo português, né, ele está presente em vários países, né, como a Aliança Francesa, o Conselho Britânico, né, muitos organismos oficiais para a difusão da língua. O Brasil não tem nada disso. Então, quem ensina português brasileiro no exterior tem que fazer isso quase de maneira, assim, missionária. A pessoa sozinha, tendo que recorrer ao material didático, que não é bom, né, porque nós também não temos uma boa produção de material didático. Então, a pessoa fica muito sozinha para ensinar o português brasileiro e encontra, claro, a concorrência dos portugueses. Então, às vezes, você tem na mesma universidade professores brasileiros e portugueses, né, sendo que os portugueses, em geral, têm muito mais apoio do seu governo do que os nossos professores lá no exterior. E quais as consequências que você apontaria dessa falta de investimento? A consequência é a pouca difusão da nossa língua, né, a não presença do português brasileiro em organismos internacionais, em situações mais relevantes do ponto de vista internacional, né, em muitos países ainda. Quando se vai criar um curso de português, as pessoas dão preferência ao português europeu, né, porque o português brasileiro não tem esse apoio, né, então são várias consequências. E, principalmente, consequências para quem vem para cá, né, as pessoas que vêm para o Brasil para trabalhar, para viver, para estudar, se elas já tivessem uma formação da língua antes de vir para cá, elas teriam uma vida muito mais fácil, porque chegar aqui e, a partir daí, começar a estudar a língua, né, Então, se nós tivéssemos uma difusão mais intensa do português brasileiro no exterior, seria muito mais interessante. Em relação à poesia, foi a sociolinguística que te influenciou nisso? Foi o contrário? Como é que... A poesia existe desde sempre. Eu sempre comecei... Eu comecei a escrever muito cedo, né, e logo, já na adolescência, escrevia poesia, mas nunca publiquei. Então, ficava guardando, ganhei alguns prêmios literários e, ao mesmo tempo, fui desenvolvendo a minha carreira acadêmica e aí fui publicando livros na área da linguística, né. Então, só em 2010 é que eu consegui publicar meu primeiro livro de poesia e, mesmo assim, ele não tem muita divulgação. As pessoas me conhecem muito mais como linguista do que como poeta e até mesmo como autor de livros infantis. Eu tenho quase 20 livros infantis publicados, vários deles premiados. Um prêmio Jabuti, né? Um prêmio Jabuti, mas eu acho que o impacto das obras de linguística tem sido maior. Marcos Bagno, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. O prazer foi todo meu. E a TV Caatinga deseja dar mais sucesso na sua carreira. Obrigado. E pra você que nos acompanhou, muito obrigada. E até a próxima edição do Entre um Café e uma Prosa, aqui, na TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. E até a próxima edição do Entre um Café e uma Prosa.